E vamos agora a próxima luta, luta de MMA Amador, categoria 10, 55 quilos, uma luta com 3 altos de 3 minutos, eu apresento o primeiro lutador do Cornazul, lutador com 3 vitórias, 1 derrota, 35 anos, 1 metro e 63 de altura, pesou 55 quilos, da equipe Moitai Brasil MMA, da cidade de Terra Preta, Sampaio Rande Ferreira, e o seu aniversário, o Cornazul Vermelho, lutador com 3 vitórias, 1 derrota, 41 anos, 1 metro e 63 de altura, pesou 55 quilos, da equipe Vagundi, da cidade neporiano, Piauí, Gilmar Soares! O árbitro responsável pelo combate, Eduardo Nego. O árbitro responsável pelo combate, Eduardo Nego. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos ao resultado oficial de mais um combate Após três rounds de três minutos Os três juízes pontuaram 29, 28, 29, 28 e 29, 28 Declarando o vencedor Por decisão Unânime A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL